Bom pessoal do YouTube, estou fazendo um outro vídeo aqui que mostra pra vocês alguns utensílios que eu tenho pra me ajudar quando eu estou acampando, quando eu estou fazendo alguma atividade no mato. Algumas coisas que me dá pra dizer que é itens assim que pode te ajudar a salvar tua vida em situações extremas, mas outras é mais pra auxílio, assim, pra coisas mais secundárias. O que eu considero tão importante pra evitar hipotermia é este cobertor de emergência de alumínio e esse saco de dormida de emergência também feito de alumínio. Ele te ajuda pra, como eu disse, pra evitar hipotermia em situações extremas de frio aí. O que eu tenho mais também pra ajudar em construção de abrigo e preparar algum tripé, alguma coisa assim, é esse rolo de fita plástica. Que tem ligeiramente, se encontra nas ferragens pra amarrar a embalagem de produtos, essas coisas. É um material muito resistente e ele tem a vantagem que pode ser tirar um pedaço dele e desfiar em várias tiras, que também continuam muito resistentes. Então tu quer ajudar pra fazer um abrigo aí, ou um tripé pra te pendurar a mochila, pendurar teu material, te ajuda bastante. Pro quesito também da construção de abrigo, tem esse rolo aqui de corda de sisal. Que também é usado pra mesma função que tem esse outro rolo aqui que eu acabei de mostrar. Só que a vantagem do sisal é que ele, como é uma coisa feita de fibras naturais, se caso tu esquece de desmanchar ou retirar do meio ambiente, ele acaba se decompondo com o tempo. Então dá pra dizer que é ecologicamente correto. Então já ajuda nesse sentido aí. E também, sem falar na resistência que tem esse tipo de material aqui. E também tu pode usar, desfiar um pedaço dele e fazer um ninho de passarinho pra mecha, pra fogo, pra te iniciar a fazer fogo. Ele também tem mais essa utilidade ainda aí. Na parte pra preparação de alimento. Eu tenho esse fogareiro aqui que eu já mostrei ele num outro vídeo meu. É feito com os refil de gás. Ele sai em torno de 45 reais, mas cada refil de gás custa em torno de 6, 7 reais. Ele é bem útil até pra ajudar no auxílio da preparação dele, de alimentos. Mas como eu já mostrei em outro vídeo até que eu praticamente não uso ele, porque até pelo tamanho e pelo peso que ele vai acabar causando pra gente carregar. E o tamanho que ele vai ocupar lá, o espaço que vai ocupar na mochila também. Tem esse lado aí. Pra ajudar a preparar o alimento também tem essas marmitinhas aqui que eu comprei. A gente se encontra nessas lojinhas aí que a gente põe um real, dois reais. Ó, tem tampa. Preparar um alimento aí, uma porção pequena, uma coisa assim, até esquentar uma água, fazer um café, alguma coisa. Tem alça, tudo de proteção pra não abrir a tampa. No caso também, se não quiser levar esse, se não quiser levar esse fogareiro aqui pelo peso, eu tenho esses fogareirozinhos aqui que eu fiz com uma latinha de atum. Eu fiz uns furos nele com a furadeira. Pra permitir a entrada do oxigênio pra queima do combustível. Ele é mais um pedra galho, uma coisa secundária assim. De combustível pra ele, eu uso essas pastilhas aqui de álcool em gel. Até que já tem um pedaço quebrado de uma aí que eu já usei. Vem sete, oito pastilhas de álcool em gel aqui. Coloca aqui dentro. Coloca fogo. Perfeito. Fogo rápido. Mesmo quando tá acampado aí que tem a lenha tá meio amolhada aí por uma chuva. Ele quebra bem o galho. Tem um kitzinho de panela que eu comprei no supermercado. Tem essas baixelas aqui. São duas que vêm. Tem essas duas canequinhas também. Café, alguma coisa. E também pra ajudar a preparar o alimento tem esses dois tipos de panelinha aqui. Um formato um pouquinho diferente. Isso aqui até mais com o estilo de uma frigideira. E essa aqui é uma panela mesmo. Só que elas não são um tampa, não vem. Aí tem esse. Esse acessório fica pra usar ela como alça. Ó. Como vocês podem ver. Pra retirá-la do fogo aí e não acabar queimando as mãos aí. Mas é tranquilo. Tranquilo, fácil. Deu usar bem prático. Mas ajuda um pouquinho aí pra preparar o alimento no acampamento. Pra preparar o alimento também. Eu tenho esse... Essa caneca aqui de aloçada. Eu pego a água. O alimento de água aqui. Posso transportar nessa pet. Pra ferver ou purificar direto com a pastilha de clorin. Aqui é uma lata de pêssego. Também pra esquentar uma água. Ferver uma água. Preparar um alimento. Coloquei essa... Essa alça aqui. Pode ajudar pra... Pra pendurar ela. E a mesma coisa eu fiz com a canela. Coloquei ela. Botei a alça. Também auxilii aí no preparador dos alimentos. Esse item aqui. Eu acho ele até muito importante. Pra te carregar a tua máquina digital. Pra tirar fotografias. Ou até mesmo eu carrego a minha filmadora. Esse pote aqui da marca Sanremo. Ele é muito boa a vidação que ele tem na tampa. Tu pode mergulhar esse pote dentro d'água. Que não entra água. Nem a pau. Tu pode passar dentro de um riacho. Molhar ele. Como eu disse. Mergulhar ele na água que ele não entra água. Então com a chuva também nem se fala. Pra te carregar tem um material aí. Que tu não pode molhar. Pra mim ele é um... Um acessório aí muito útil. A gavidação da tampa original dele. Não precisa colocar borracha. Não precisa nada. É muito boa mesmo. Muito boa. Um outro acessório aí que eu não considero tão importante pra carregar. Mas como eu disse. É mais só um item secundário. E essa lanterna aqui de cabeça. Tem essas tiras de elástico aqui pra... Pra prender. São quatro pilhas pequenas. Ou seja, pilha 2A. Mas o alcance dela é muito bom. É muito forte mesmo. Ela ilumina muito bem assim. Tanto pra te fazer algum manuseio. Ou pra te iluminar o teu caminho. Assim. Quando tu tá se deslocando. Ela é show de bola. Pra distância menor. Eu gosto de usar essa minha... Lanterninha aqui. Mini Maglite. Ela é americana. Foi comprada nos Estados Unidos. Pelo familiar meu. E ela é... Com duas pilhas 2A também. Duas pilhas pequenas. Ela tem a vantagem de ir desrosqueando essa cabeça. Dela aqui. Fica só a lâmpada dela. E pode ser usado como vela também. Iluminar no chão. Iluminar dentro da barraca. Se tiver acampado com barraca. E ela é resistente. É alumínio. É muito bom mesmo. Essa lanterna aí. Um outro item que eu tenho também. Às vezes pra auxiliar. É esse carregador solar aqui. Ele carrega duas pilhas pequenas. Duas pilhas pequenas. E ele... Como eu disse. É um carregador solar. Ele fica no sol. Ele transmite energia solar pras pilhas. E se tu quiser usar pra tua... Pra tua digital. Ou até pra usar nesse tipo de lanterna aqui também. Que faz essas pilhas. Ele tem que abrigar ele bastante. A outra vantagem dele também. É que ele transmite energia das pilhas. Pra bateria do celular. Se tu ficar aí. Precisar de uma emergência. E tu não tem uma fonte de energia elétrica. Pra carregar a bateria do seu celular. Ele tem essa vantagem aí. Que tu pode transmitir as pilhas. A carga das pilhas do carregador solar. Pra bateria do celular. Então. Uma questão de uma... Um caso de emergência. Ele é bem... Bem útil. Até quebra o galho um pouquinho. E um outro acessóriozinho aí também. Se a gente quer ficar com um pouco mais... De conforto no mato aí. É esse travesseiro inflável aqui. Não vou tirar ele daqui. Porque ele é meio chatinho pra guardar depois. Mas como... Não ocupa espaço quase nada. Na mochila. Usa ele. Depois os vazios guardam no... Compacta bem ele aqui. Fecha aí. E tranquilo. Não vai ocupar qual espaço. E pesa também é praticamente zero na mochila. Pessoal. Se tem alguns itens aí que... Não é nada... Extremamente necessário pra carregar. Sempre que a gente pode usar outros meios. Pra comida. Pra comida. Pode usar fogo da fogueira. Pra purificação de água. Dá pra usar direto a pílula do clorin. Dentro do cantil. Fogo também dá pra... Com a lenha. Não quer dizer que precise carregar essas pastilhas de álcool em gel aqui. E panela também. Isso aí a gente... A gente se vira aí. Dá pra improvisar de outras maneiras. Alguns itens aí. Alguns deles aí é mais secundários. Aí se... Se a distância a ser caminhada é pequena. Se vai ser... Poucos dias também. Assim. Porque se vai começar a levar muito peso aí. Eu disse. Ó. O cara judia um pouco do... Do corpo aí. Pra carregar muita coisa. Tá pessoal. Só um review ligeiro aí. De algumas coisas aí. Que dá pra levar. Acessórios aí. Como eu disse. Alguns secundários. Pra levar pra... Pro acampamento. Tá ok? 100% operacional.